Vamos começar a semana, infelizmente, com uma notícia triste, uma notícia revoltante, né? Infelizmente, é a realidade. Mais um caso revoltante de violência no DF. Um jovem de 18 anos morreu após ser esfaqueado durante um assalto em Samambaia Norte. Ele tava deixando a namorada em casa quando foi atingido. Vem cá, vamos falar ao vivo. Viva aí as imagens, as imagens, gente. Nossa, impressionante essas imagens, triste demais. Ele tava ali com a namoradinha, tava sentado no meio ali da praça, nessa pracinha que fica em Samambaia. Isso depois do cinema, quando tudo aconteceu. Eles chegaram violentos, já esfaquearam esse rapaz que não mostrou nenhuma reação, né, Jéssica? A Jéssica Nascimento tá ao vivo. Bom dia pra você. Infelizmente, o nosso bom dia com essa notícia triste. Eu quero os detalhes. Você que tá na delegacia aí, tem mais alguma novidade, Jéssica? Oi, Niki. Bom dia pra você. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o nosso Balanço Geral Manhã, na manhã desta segunda-feira. Infelizmente, esse caso triste, revoltante demais, né, Nicole? Tudo isso aconteceu na sexta-feira, por volta das 10 horas da noite, na QR 210 de Samambaia. Realmente, as imagens são impressionantes. Uma câmera, Nicole, de um lava-jato que fica bem em frente a essa praça onde esse casal estava. Essa câmera conseguiu registrar ali todos os detalhes, todo esse crime. A gente optou por não mostrar essas imagens na íntegra, porque realmente são imagens fortíssimas, revoltantes, como você mesma disse. Mas é importante a gente mostrar alguns trechos, alguns detalhes dessas imagens, justamente, Nicole, pro pessoal de casa conseguir observar quem são esses criminosos. Porque esses dois suspeitos estão foragidos. A 26ª DP, onde nós estamos aqui, a delegacia de Samambaia, está investigando esse caso. Então, a gente observa, Nicole, logo nessa primeira imagem, que esses dois homens passam em frente a essa praça onde esse casal estava sentado. A menina ali parece estar encostada, né, numa cadeira, o rapaz ali em pé, eles estavam conversando. Então, esses dois homens passam em frente, observam, um fica esperando, o outro retorna, os dois estão encapuzados. É difícil a gente observar ali detalhes, mas quem conhece, reconhece. Então, é importante que vocês observem essa imagem. Um deles volta, Nicole, acaba, então, abordando esse casal, que como você disse, o Bernardo, né, o nome desse jovem de 18 anos, que infelizmente perdeu a vida. Nenhum dos dois esboça nenhuma reação, mas a namorada dele, que tem 19 anos, fica ali assustada, acaba caindo. Esse homem acaba, então, pegando a mochila do Bernardo, o celular dessa menina, e já ataca esse jovem de 18 anos com um golpe ali no tórax. Ele foge correndo com comparsa, e aí esse menino aí, esse adolescente de 18 anos, acaba caindo no chão. A namorada ligou para o corpo de bombeiros, o socorro foi feito muito rápido. O jovem, que tinha 18 anos, foi socorrido, foi encaminhado para o Hospital Regional de Itaguatinga, mas, infelizmente, Nicole não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo dele foi enterrado ontem à tarde, no cemitério da Asaçu. A gente conversou com os pais, ele morava em Águas Claras, com a mãe, o pai morava em Minas Gerais, mas sempre tinha contato. E aí, Nicole, eles contaram que o Bernardo estava há pouco tempo com essa menina. Ele se formou há pouco tempo no ensino médio, no colégio militar, inclusive o colégio emitiu uma nota, ali prestando também, todo o apoio à família. Então, ele estava fazendo cursinho para a medicina. O sonho da vida dele era se tornar um médico. Então, ele estava naquela rotina intensa de estudos, quase não saía de casa, mas, na sexta-feira, ele saiu para o cinema com a namorada, que mora em Samambaia. O pai disse que ele era muito cavalheiro e disse o seguinte, pai, quando eu completar o décimo encontro com essa menina, eu vou pedir ela em namoro. E foi o que aconteceu, Nicole. Olha que tristeza. Na sexta-feira, eles foram ao cinema, o Bernardo pediu a essa menina em namoro, ela aceitou ele muito cavalheiro, como disse o pai, foi deixá-la em casa. Os dois pegaram o metrô, desceram ali em Samambaia, ficaram um tempinho conversando na praça. Era 10 horas da noite e aí, infelizmente, esse jovem, esse casal foi atacado. Fica aqui todo o nosso apoio para a família, Nicole. A gente também pede para o pessoal de casa, qualquer informação pode ser primordial e pode levar esses dois para a cadeia, Nicole. Um caso muito triste, realmente, que aconteceu aí durante a sexta-feira, durante todo o final de semana, Nicole. Jessica, vamos fazer o seguinte, fica aí na 26ª Delegacia de Polícia, que é a delegacia que está investigando esse caso em Samambaia. E qualquer novidade você traz para a gente, daqui a pouco você entra de novo com mais detalhes sobre esse caso, tá bom, minha amiga?